Pesquisa de Caprínio e Silvínio aqui em Itabira, Pernambuco, pessoal. Parece que acontece aqui hoje às quarta-feira. Analpeito, falando de tudo um pouco, restante para vocês. Hoje é dia 10 de abril de 2000 e 24. Vamos mostrar mais uma pesquisa para vocês de Caprínio e Silvínio, beleza? Aqui, ó. Já são boas aqui, ó. Vem, pessoal. Vem, Miguel. Puxa, baixão. Ó. Já são boas ali, pessoal. Se não tem enganado, acho que é R$ 250,00 pela outra ali, viu? Aí, ó. Nosso amigo também aqui. Qual o preço aqui, hein? Qual o preço? R$ 280,00. R$ 280,00. R$ 280,00 aqui, pessoal. Olha, já são boas. Três fêmeas, né? Três fêmeas aqui, viu, pessoal? Agora estão gordas, viu? Três fêmeas aqui, ó. R$ 280,00 aqui é a pedida, viu? Só vou botar o preço aí, né, Iná? Olha aí. Mercadoria boa aí, ó. Olha aí. Três fêmeas na casa de quantos quilos? R$ 12,13,00. R$ 12,13,00, né? O preço aqui no cabelo tá saindo como aqui, Itabira? R$ 22,00. R$ 22,00, né? Olha aí, pessoal. Tem que ser mercadoria boa, gorda, né? R$ 22,00. Olha aí, pessoal. Tem que ser assim, mercadoria gorda, viu? Vai sair a R$ 22,00 aqui, viu? É isso aí, ó. Tá pagando a pra lá, assim, ó. Mercadoria boa, tá vendo? Olha. Olha. Mercadoria boa aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Vamos seguir aqui, ó. Tendo mais criação ali. Aliás, o meu amigo, nosso amigo, já de acílio ali. Passando pra ir pra frente. Essa aqui é a criação do nosso amigo Manoel. Tá pedindo mil contas dessas quatro. Olha, mil reais aqui nessas quatro fêmeas, viu? Ele já passou o preço pra gente. Ação boa. Ali também tem dois carneiros do nosso amigo Nenê. Dois carneiros de R$ 950,00 ali, pessoal. Olha. Olha os carneiros. Aqui tem as ovelhas. R$ 950,00. Os dois carneiros, viu, pessoal? E aqui tem até as duas ovelhas, viu? E o cabrito. Tá olhando ali. Os dois borregos bons, viu? As ovelhas é quanto mesmo, Nenê? R$ 950,00. E as ovelhas? As ovelhas é R$ 780,00. R$ 780,00, pessoal. Que é essa ali, ó. Também tem o cabrito. Acaba que a interessa do cabrito. E as coisas é boas, viu, Graciela? Aqui é 100 mil, não. Mas duas coisas aí. Nossa, milho, Nenê. Vamos seguir aí, pessoal. Tá bom? Tá bom? É a cabrinha boa. É o fêmeo ou é o macho? Três macho. Três machos, né? Três machos, pessoal. Olha aí. Três machos aqui. Olha como é, amigo? É R$ 903,00. R$ 903,00. R$ 903,00 aqui, pessoal. Olha aí. Três machos aqui, viu? R$ 900,00 aqui, viu? Amigo, interessa deixar contato não só na feira. Só na feira, né? Valeu, obrigado. Tô insuindo aqui. Tô bravo. Tem uma brilhinha boa aqui, a R$ 120,00. Não, eu tô comprando o meu cabelo. Aí o dia se acaba, hein? Eu tô passando aqui na feira. Eu não viro aqui na feira aqui. Olha aí mais grave. E aí, vim? Primeiro, é tu essa criação aqui, hein? É. Criação boa aí, ó. Olha aí. Tudo macho, hein? Ou tem fêmeo? R$ 11,00 macho. R$ 11,00 macho, pessoal, olha. R$ 11,00. Tem R$ 11,00. Olha como aqui, hein? R$ 340,00. R$ 340,00. R$ 340,00 aqui, viu, pessoal? Tem R$ 11,00 macho, olha. R$ 340,00 aqui, viu? R$ 340,00, viu, pessoal? Criação boa aqui, ó. R$ 340,00 aqui, ó. R$ 340,00 aqui, ó. Negociando aqui o emarrão, carneira. Eu vim ali negociar alemão rapaz pra eu saber o preço dele aqui. Enquanto isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixe seu joinha, curta e compartilhe. Na frente da perícia, a gente também vai passar lá e restar pra vocês, viu? Olha aí. Eu vim aqui com uma amiga aqui. Olha aí. Criação da amiga. É, amiga, tudo bom? Qual o presente da tua criação? R$ 240,00. R$ 240,00, é? R$ 240,00, pessoal. Um pelo outro aqui. É duas fêmeas e dois machos, né? Olha, é R$ 240,00 aqui, ó. Tem duas fêmeas lá e dois machos aqui. R$ 240,00. Meu amigo, valeu, obrigado, viu? E aí, meu batom, tá bom? Qual o preço, hein? R$ 170,00. R$ 260,00 aqui, pessoal. R$ 260,00 aqui, ó. Uma rãzinha boa aqui, ó. R$ 260,00 aqui, viu? É tua amiga aí. Meu amigo, valeu, obrigado, viu? E aí, filho? E aí, tá bom? Primeiro, né? Primeiro, né? Com alegria. Com alegria. Federal, nome do meu. Federal. Vamos comprar e vender. Comprar e vender aqui na feira, hein? Mercadoria boa e barata. Mercadoria boa e barata. É isso aí. Tá bom mesmo, né? Deixa eu ver, Ferreirinha ali. Ferreirinha trouxe alguma coisa hoje. Ferreirinha trouxe essa o que hoje, Ferreirinha? Eu só comprei hoje. Hoje tá vindo de comprar, viu? Eu só comprei 12 criações hoje. 12 criações? 12. Levar pra sumer. Não. Se não vender aqui, levar pra sumer? Eu levar pra sumer. Vai se não vender, porque tá pra escurrar também, né? É isso aí. A vez eu escurro, ofereço a base. Isso aí. Eu tenho que comprar mais nada que aqui. Só comprei 12 até agora, né? Arroja-feira tá... É, porque a mais de vinte pra ele nem pode comprar, né? Não, não pode não. Acaba com o pau, mas... Não sei lá, tu visse lá? Não tá lá, segundo? Não tá, não. Eu fui terça-feira pra ação para o centro. Tinha reto demais, não é? Isso tava boa a feira lá. Ação muito, é isso. Mas se você ver lá, não deu rolo lá na feira de sumer. Não visita novamente. É isso aí. Valeu, Ferreirinha. Tá bom, Pedro. Passarinho, tô sumindo ali. Vai, Jair, tá bom? Qual o preço das mercadorias hoje aqui, Jair? R$300. R$300 aqui, viu, pessoal? R$300 aqui, ó, a pedida. R$300 aqui, a pedida, viu? Valeu, Jair, São. É aqui o nosso amigo Juan, viu? Olha, Juan. Primeira. É o preço, viu? É. Olha aí, pessoal. Amigo Juan, viu? Olha aí as mercadorias dele aí. Bora. Ô, Juan, tá com hoje aqui, Juan? A partir de R$270. A partir de R$270. E o maior, R$340. A partir de R$270 até R$370. R$340. R$340. Fiz maior lá, viu, pessoal? Agora são as mercadorias boas, viu? É boas. Olha. Olha as mercadorias. Ela é boinha, viu? É boa, viu? É a pedida, a gente tem um preço para negociar aqui na feira. E o quanto é daí, Juan? R$270. R$999. R$770. R$792. Isso aí, falar com o seu irmão. Mas tem mais em casa, Juan? Não, só as portas a partir de agora, filho. De raça. Isso aí. Depois eu vou até convidar você que eu tenho que passar lá para a Subicentro. A gente tá lá para fazer um vídeo. Na hora. Beleza. Valeu, filho. Valeu, Juan. Obrigado, viu? De nada. Obrigado. Também tem mais aqui. É a estraia do senhor, Badrão? Não. Estraia do senhor é? Não. É dois. Qual o preço, hein? Estraia do senhor. Estraia do senhor é? É. R$1.100, pessoal. A pedida aqui, ó. Neste duas aqui, ó. R$1.100 aqui, viu? O cidadão ali, ó. R$1.100 é a pedida ali, viu? Ele tem mais ali. Vamos dar um giro aqui na frente. Vamos ver aqui o nosso amigo Neinha. Bora, Neinha. Tá bom mesmo? Ué. Mercadoria aí de nosso amigo Neinha no Bacu. Esse também é teu, Neinha? Tá aqui, não? Não. Só os dois currar aqui mesmo, hein? É. Olha aí. E aqui, Neinha? E o preço aí? R$2.50. R$2.50, viu, pessoal? R$2.50 aqui, ó. Só um comedor. E ali, Neinha? Ali é R$1.70. E aqui, pessoal? R$1.70 aqui, ó. Olha. Aqui é a mercadoria aqui de nosso amigo Neinha no Bacurinho, hein? Olha lá. Beleza? Beleza? Se eu interessar, daqui a pouco a gente vai passar ali. Deixa o contato de que tá lá na parede. Tá com a chave da linha, não? Olha lá, filho. Valeu, Neinha. Obrigado, Neinha. Valeu, filho. Também tem uma mercadoria aqui. Não sei se é de uma amiga ali. E, amigo, tudo bom? Qual a pressão de aqui, amigo? Na balança? Olha, pessoal. Hoje tá saindo a R$12 aqui na balança, viu? Olha, R$12 ainda balança aqui, viu? Olha. Mercadoria boa aí, viu? Olha, meu amigo. Obrigado, viu? Bacurinho. Olha o Bacurinho. Cadê esse Bacurinho? R$400? R$20. R$420,00 o Bacurinho. R$20,00 ainda. Pedro, eu quero mandar uma praça por vir dele lá no Mulugu. Descabador do Grupo. Descabador do Grupo. Lá no Mulugu, o Mantecife de Santa Terezinha. Exame que me eu lá. É isso aí. Tá mandado o alô? É, né? É isso aí. Se os cabelos pedem um alô, aí eu digo, eu tenho que mandar, né? Pronto. Valeu, pidei, Miguel. Olha aí. R$420,00 é a pedida pra... Ainda tem um churinho, né? Tem preço, tem que vender. Quer vender por 300? Quer vender por 300? Olha, olha. Quer vender por 300? Tem uns filhos aí em São Paulo, que eles vêm. Eles vêm do velho feita, falam que eles vão se citar direito, vão dar saudade, eles fazem logo, logo, eles ficam por aqui. É isso aí. A coisa tá mandado o alô também. É, o patuma-tudo, né? O patuma-tudo, né? É isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Olha aí, nosso amigo Tatá tá com as mercadorias de luxo aqui, viu, pessoal? Agora é primeira, viu? Olha. Nossa amiga Tatá. Oi, Tatá, hoje tá como aqui, Tatá? Na balança. A doze. Doze reais, viu, pessoal? Na balança. Doze reais. Agora é mercadoria de luxo, hein? Ué. A doze. Doze reais na balança aqui, viu, pessoal? Nossa amiga Tatá. Pessoal, tem lá interessado, só procurar aqui, né, Tatá? Quanto é quinhentos quanto, né, Tatá? Mas é uma burra, né, Tatá? O maior dela é quarenta, quatro. Procurar nosso amigo Tatá aqui, pessoal. Toda quarta-feira aqui na feira do Tabira, viu? Tem lá interessado. Então lá no açougue São José da Gita, quiser comprar uma carninha de porco, né? Carne de porco, brigadeiro, tem lá, dá boa. É isso aí. Primeira. Valeu. Na hora, Tatá, valeu. Aqui também tem mais mercadorias. Sim, lembrando a vocês aí, ó, o contato do nosso amigo Nenino Bacurim. Olha. 87-981-75-5728. Beleza? Olha. Que hoje os corraltão secos. E aí, senhores? E aí, amigo, tudo bom? E aí. Olha. Hoje tá como na balança? Doze reais, pessoal, também, viu? Tá doze reais aqui na balança, hein? Aproveitando aqui, lembrando a vocês que a gente tá com o apoio aí da Pitibu em Preteira Limitada. Também estamos com o apoio aqui da Tônica, o peço lá de Afogada da Engazeira. Apoio aí da Inarrações, viu, pessoal? Apoio aí da Inarrações aí, é só entrar em contato com o nosso amigo Jair, tá aí, ó. Também estamos com o apoio aí da Agrotec Bomboçola lá de São José da Egito. Também estamos com o apoio da Prisma Poço. A pessoa vai furar um poço aí ou marcar com a Prisma Poço lá de Campinas. Isso aí, vamos seguindo aqui, pessoal. O corraltão só tem dois. Até andar na frente aqui, não tem ninguém aqui, ó. Esse corraltão aqui tem... Não tem ninguém, ó. Tem nem porco. Esse aqui só tem dois. Pouca gente aqui no escurrar hoje. Beleza? O que eu tava querendo comprar o suinho de bom tem que chegar meio cedo na feira, viu? Beleza, pessoal? Aqui é o escurral das criações, pessoal. Fica aqui na frente. Eu tava vendo aqui, mostrando pra vocês aqui os carneiros aqui, ó. De ponta. Aquilo ali, ó. Aí saindo daqui do escurral aqui de frente, você já vai ali pra... Marra com o nosso amigo Cleivon aqui em frente aqui, pessoal. Marra com o nosso amigo Cleivon, beleza? Se quiser tomar um cafezinho, comer aquele pastel, caldo de cana. E aqui na barra com o nosso amigo Cleivon. Fica aqui em frente aqui, ó. Os quadro de boda. Beleza? Vou te abraçar a todos aí. Esse é o canal Pedro Florencio.